Boa tarde a todas e a todos, meu nome é Té Castelas, sou o investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra e gostaria de se der convidado aqui do curso na arquitetura e vou moderar esta sessão que será um seminário com o professor Pedro Palazzo da Universidade de Brasília que conclui neste momento mais uma periúda em que tivemos a fortuna de entrar connosco como investigador visitante, é sempre ótimo que recebeu, isto volta a acontecer em breve e hoje ele vai-nos falar do tema teorias da história da arquitetura no ensino profissional, antidisciplinaridade e crítica. É um tema muito importante e atual que será comentado pelo professor Jorge Figueira aqui do departamento da arquitetura e também investigador do Centro de Estudos Sociais. Eu vou então só apresentar mesmo a professora do Pedro Palazzo, penso que o professor Jorge Figueira dispensa apresentações, todas e todos eu conheço muito bem. O professor Pedro Palazzo é um historiador de arquitetura que se especializa do Mediterrâneo Ocidental e do mundo de língua português no século XVIII e XIX e a sua investigação de se pôr à relação entre construção tradicional e moderna, assim como entre as tipologias fernaculares e fernaculares e a arquitetura mais tiruliva do classicismo. É atualmente professor associado na Escola de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de Brasília e está estudando a comunidade de comunidade com o Instituto de Estudos Sociais da Universidade de Brasília. Pedro, muito obrigado por mais esta palestra. Tenho todos muito interessados no futuro que vais partilhar. Obrigado. Essa breve apresentação decorre, por um lado, de uma reflexão continuada dos meus 15 anos de experiência no ensino de História da Arquitetura e, por outro lado, de algumas questões mais circunstanciais dos anos recentes, tanto de questões gerais que vêm sendo levantadas pela comunidade de investigação em ensino de História da Arquitetura em escala global, com relação aos propósitos e aos vieses e às vinculações disciplinares da História da Arquitetura e, por outro lado, de modo mais próximo à minha experiência imediata, a um processo de reformulação da matriz curricular do ensino de Arquitetura na Universidade de Brasília, que está, portanto, a nos estimular a repensar tanto a estrutura de unidades curriculares de ensino de História, quanto a sua vinculação no âmbito da formação profissional, que é uma temática que acabou implicitamente pacificada nas últimas décadas após as controvérsias do pós-guerra com o desenvolvimento da história crítica, depois da história tipológica, do pós-modernismo, da virada linguística, semiótica, estruturalista, e tudo isso sendo, de certo modo, deixado de lado em prol de um ensino de História da Arquitetura que espelha, na maioria das escolas, especialmente do Ocidente, do Ocidente no sentido mais estrito, Península Ibérica e continente americano, que espelha uma visão, por um lado, humanista que nós sempre tivemos desse lado de cada um no ensino de Arquitetura e, por outro, a prática do ofício do investigador em História da Arquitetura, mais do que a visão mais ampla da formação profissional em Arquitetura. E é por isso que eu abro essa discussão identificando duas histórias da arquitetura, por assim dizer, dois modos de investigar, mas, sobretudo, de ensinar a história da arquitetura, aquilo que nós entendemos como a modalidade hegemônica no campo da investigação, que é o estudo das relações sociais e produtivas em torno à atividade da construção e, por outro lado, um estudo mais estritamente disciplinar do ambiente construído. Então, de um lado, essa tradição que se firmou com aquilo que conhecemos como História Crítica, onde temos alguns textos restauradores, paradigmáticos, que vem desde o Benjamin, passando pelo Tafuri, e que consideram que uma delimitação disciplinar da história ao âmbito da arquitetura é incompatível com a liberdade necessária para levar a crítica a todos os desdobramentos que lhes sejam intrínsecos. Enquanto que, no âmbito de um estudo mais estritamente disciplinário do ambiente construído, nós temos uma variedade de metodologias que têm um viés mais aplicado de comparação, ou de análise, ou de sistematização de um determinado conhecimento vinculado ao que está estabelecido em um determinado momento como a percepção da prática profissional, portanto, intrinsecamente delimitado ao domínio que, na atualidade ou no passado recente, se entende como sendo o domínio da arquitetura e do urbanismo, evidentemente, e, em consequência, do lado da História Crítica, nós temos, baseando-se na afirmação do Manfredo Tafuri novamente, uma História Crítica que tende a ser discursiva e anti-imagética, ou seja, considera que a formação de imagens, a reconstituição da História por meio de imagens é um empobrecimento do discurso crítico. Enquanto que, nas análises disciplinares, a produção de imagens é intrínseca. Há diversas dessas metodologias, como a morfologia urbana, tipologia e, assim por diante, até chegar a casos mais extremos, como a teoria de tudo do Saveli Moratori, que queria explicar o universo e o território todo por meio de um diagrama. E nós podemos ver esse contraste de modo mais explícito nos livros textos, nos livros de ensino disciplinar, de História da Arquitetura. Há rigor nenhum livro-texto que seja amplamente utilizado hoje em dia, chega a ser propriamente uma História Crítica, porque todos acabam precisando reduzir-se a uma certa palatabilidade disciplinar para a formação em nível de licenciatura, mestrado, integrado ou como que ela se chama. Mas, de qualquer maneira, é um modo de ensinar a História da Arquitetura que pesa bastante no texto e que se refugia na fotografia como uma espécie de imagem menos comprometedora. Uma imagem que está ali com um caráter essencialmente informativo, ilustrativo, em contraste com a famosa História Compagada dos Bannister Fletchers, que, sabidamente, é uma História fortemente baseada, assim como Choisy e outros de seus contemporâneos, no uso de desenhos interpretativos, ou seja, o desenho como um instrumento para reconstituir a História. Enfim, algumas obras levam nisso mais intensamente, do lado esquerdo, um livro-texto mais recente da Catherine James Chacabort, que vai chamar a atenção em alguns pontos para, dizer, olha, aqui temos uma imagem de arquitetura, mas a arquitetura é o que menos interessa nessa discussão. E vai levar, então, para os desdobramentos socioculturais, políticos, em torno da atuação do arquiteto ou da produção do ambiente construído, em contraste com uma obra como a do Letar Rui, que é praticamente só um tratado ilustrado. O problema com essa divisão é que, mais recentemente, principalmente, nós temos uma série de abordagens disciplinares que começam a fazer uma ponte entre essas duas leituras, especialmente no âmbito da teologia da edificação, da morfologia urbana, que são âmbitos bem estabelecidos onde a produção de imagens mas também é uma forma de produção de conhecimento, também é uma forma de produção de discurso e não apenas de simplificação ou de degradação da riqueza do discurso. Nós temos trabalhos como a arqueologia de edifícios e a reconstituição arqueológica de edifícios, com a metodologia da Extended Matrix, que é uma criação, inclusive, italiana relativamente recente, mas onde a produção de imagens é indispensável e indissociável da formulação desse discurso. Então, como que nós podemos pensar essa questão das ferramentas disciplinares, por um lado, da investigação e no ensino do histórico? Temos ferramentas que têm status diferentes, a morfologia urbana já é, hoje, muito bem estabelecida como instrumento de investigação histórica, A arqueologia teve seu momento de glória nos anos 60, 70, talvez 80 e encontrou, desde então, diversas existências. E, por outro lado, nós temos o domínio da arqueologia do edificado, que é uma situação um pouco híbrida, porque é um campo disciplinar reconhecido, consagrado e indispensável a boa parte do conhecimento histórico do ambiente construído, mas que tende a ser sempre mantido a uma certa distância da produção de discursos históricos propriamente ditos, entre aspas. Ela acaba sendo vista mais como uma produção de fontes de segunda ordem, levemente interpretadas do que, de fato, como uma atividade histórica, historiográfica no sentido escrito. E essa hierarquização e essa diferenciação entre diferentes abordagens não verbais à história da arquitetura gera uma certa dificuldade na aproximação ao ensino da história no âmbito da investigação. Enfim, tudo isso vai ser utilizado e aproveitado, claro, conforme necessário e apropriado por cada investigador, mas isso gera uma dificuldade de inclusão dessas diferentes metodologias no ensino, especialmente na formação profissional dos arquitetos. E para tentar começar a dar um pouco de clareza para as possibilidades de inserção dessas abordagens no ensino profissional, eu dividi aqui para fazer uma proposta de divisão conceitual dessas abordagens entre, de um lado, o que dentro dessa divisão convencional da história crítica, por um lado, e da história disciplinar ou comparada, nós seguindo novamente a formação do Tafuri, de um lado nós temos a história crítica, uma estética do fragmento, uma celebração do caráter fragmentário e jamais reconstituível do passado e, por outro lado, metodologias comparadas, analíticas, que buscam justamente essa recomposição e olhando para essa diferença dentro da leitura do que estou a chamar aqui de compressão e desdobramento. Nesse sentido, o que a história crítica faz? Primeiramente, comprime todo o passado e diz que o passado é um país estrangeiro, o passado é algo que jamais pode ser plenamente recuperado ou reconstituído e, depois, desdobra fragmentos selecionados deste passado, segundo os esquemas interpretativos e ideológicos favorecidos. Acho que não tem nada de controverso nessa descrição do que seja a história crítica. E, por outro lado, essa história disciplinar, essa história da recomposição, ela começa desdobrando o passado e o presente em uma série de esquemas de leitura morfológica, tipológica, estratigráfica, e, na continuação, então, novamente, volta a comprimir o passado e o presente naquilo que nós entendemos ser o contexto da produção arquitetônica da atualidade. Então, chegamos num porto relativamente seguro e convencional, novamente, que é essa compreensão da cidade existente como o contexto da prática da arquitetura, porém, entendendo como que esse contexto pode ser, por um lado, debulhado pelas análises comparativas, morfológicas, etc., e, depois, novamente, entendido, em última análise, como uma tela diversa, porém, unitária. Digamos assim, é o percurso contrário ao da história crítica, na medida em que a história crítica vai acabar sempre por ter como objetivo explicitar as diferenças entre períodos históricos, as transformações de um para o outro. Enfim, Pafuri vai falar em comparações ideológicas, mas, de uma análise, essas comparações advêm do reconhecimento de uma diferença insuperável entre períodos históricos. E o que as abordagens morfológicas, contrariamente, buscam fazer é, ao contrário, apanhar toda essa diversidade e mostrar como essa diversidade pode ser reunida nessa leitura da cidade existente como a tela sobre a qual o projeto arquitetônico contemporâneo vai atuar. Por isso, a história crítica, evidentemente, vai estar inteiramente, o ensino crítico da história vai estar inteiramente vinculado ao próprio ofício de investigador em história, enquanto a história que eu estou chamando de disciplinar, ela vai buscar as ferramentas do ofício da arquitetura, análise gráfica e apreensão visual e assim por diante para realizar essa síntese. Então, para nós chegarmos no ponto final, antes de chegarmos no ponto final dessa breve apresentação, o que seria, nesse sentido, um estudo disciplinar, um estudo arquitetônico da história que não negue, evidentemente, a importância da crítica como elemento de, como instrumento de investigação, mas que vai trazer a percepção da história para o âmbito da formação profissional. Em primeiro lugar, entender a história da arquitetura como história da construção e das construções, mais do que aquilo que ainda tende a ser hegemônico na maioria dos livros e textos, inclusive recentes, que é uma história do ofício da arquitetura, uma história do arquiteto, das suas relações com clientes, mecenas, com o contexto socioeconômico mais amplo. E isso tende a dar também um pouco mais de lugar para toda a construção vernacular, arquitetura vernacular, cujas estruturas sociais nem sempre são as mais bem documentadas. No norte da Europa, nós temos uma base documental muito extensa, especialmente do perigo moderno, para compreender a construção vernacular, em outras partes do mundo e em outras épocas nem tanto. Segundo lugar, a compreensão do espaço como território, no sentido mais amplo possível, o que nos chama a atenção para o fato de que não é possível adotarmos um olhar de que nós sempre vamos olhar do geral para o particular, porque o geral é potencialmente infinitamente grande. E, por outro lado, nós temos toda uma série de processos generativos na pequena escala que nos levam do pequeno para o grande e não necessariamente sempre do amplo e do geral para o particular. Em terceiro lugar, todo esse processo histórico é cumulativo. Então, em vez do nosso objetivo final ser esmiuçar, separar períodos, eventos, processos de épocas diferentes, de quantidades diferentes, o que interessa na história disciplinar é mais no sentido de perceber a acumulação. E o fato de que essa acumulação, por ser contínua, a cada momento ela vai produzir uma imagem coerente do espaço urbano. Temos a famosa sequência de constituição da Praça de São Marcos, em Veneza, que, por um lado, é uma visão da constituição gradual da praça atual, que, por outro lado, nos mostra também que, em cada um desses momentos de constituição, era uma paisagem urbana que, naquele momento cumulativo, podia ser vista como uma totalidade. E, por último, então, essa percepção da reconstituição, inclusive gráfica, visual, como um ato de investigação. Não como uma degradação da complexidade da investigação, que é uma forma de história crítica, mas como um ato de investigar e de propor uma compreensão, desde, enfim, desde as constituições, evidentemente, com inúmeros equívocos lá da época bozada, começo do século XX e final do XIX, às vezes até um pouco fantasiosas, até as constituições arqueológicas atuais, que, com certeza, também vão ser... vai se perceber que elas estão cheias de defeitos daqui a algumas décadas. Mas é um processo de constituição investigativa. Então, por último, essa visão disciplinar que eu tenho desenvolvido, que constitui a base, atualmente, da minha didática. Então, uma experiência cada vez... fui indo do impessoal para o cada vez mais pessoal, chegando agora no pessoal que é a minha atividade que propõe três pedagogias de história da arquitetura. Primeiro, enfim, não são três pedagogias novas, são nomes e práticas que, em vários aspectos, vêm de muito longe, mas são coisas que me parecem úteis de serem reunidas numa sequência de unidades curriculares de história da arquitetura. Em primeiro lugar, uma espécie de arquitetura analítica, de tradição, evidentemente, acadêmica, bozada, ou seja, uma leitura de um ambiente construído histórico, com vistas a reconhecer os seus elementos e sistemas e processos constitutivos, como que as construções são montadas, tanto em termos formais quanto em termos de procedimentos. E aí, um exercício útil para esse tipo de reconstituição é a famosa ou famigerada cabana primitiva, não querendo afirmar a cabana primitiva como algo imanente na origem da arquitetura, mas como um instrumento de como é que nós podemos conceber para alunos, principalmente de primeiro ano, segundo semestre, uma aproximação a montagens de sistemas construtivos tradicionais. Segundo, uma arquitetura comparada, com todas as ressalvas e os cuidados que a má fama da arquitetura comparada adquiriu ao longo do último século, mas entendendo como uma análise da relação entre a arquitetura e a produção das edificações, normalmente ditas, e as suas condicionantes externas, ambientais, sociais, culturais, econômicas, mas também olhando para como diferentes contextos sociais, climáticos, políticos, oferecem respostas para problemas arquitetônicos, eventualmente semelhantes. Enfim, há várias maneiras de se exercitar uma aproximação a essa comparação. Uma delas pode ser exercitar, inclusive, reconstituições ou recriações de traduções arquitetônicas diversas. E, por último, talvez a gente poderia chamar de arquitetura histórica ou de uma aproximação mais estrita ao conceito de história crítica, que é algo que se presta especialmente bem a culturas históricas, historicistas, também no sentido estrito. Se nós formos ver o que de melhor tem se produzido em termos de livro-texto e de obras de divulgação que se aproximam de uma historiografia crítica da arquitetura, como o livro da James Chakaborty, são obras que, em geral, se concentram ou na arquitetura da Idade Moderna até hoje, do Renascimento ou da Idade Média, dependendo do contexto, ou, mais especificamente ainda, a ênfase crescente que a história da arquitetura tem dado nos últimos anos ao modernismo. Como diz o Mark Jarson Beck, um dos componentes desse movimento de história crítica global, cada vez mais a história da arquitetura, principalmente nos departamentos de arquitetura das Américas, é uma história do modernismo. Por quê? Porque existe uma afinidade ideológica quase que natural entre uma abordagem crítica à historiografia e um objeto de estudo que é, ele próprio, uma cultura crítica, uma cultura que reflete sobre as suas ideologias, sobre os seus contextos de produção e de organização da construção. Então, vai ser o caso de várias regiões do mundo desde a Idade Moderna, o Renascimento Europeu, a China, principalmente no século XVIII, e Japão, e também Japão no final do século XVIII, eu estou, para citar apenas alguns exemplos, sociedades que se tornam críticas na visão da sua arquitetura e, portanto, nós temos aí uma afinidade temática e cronológica. E, claro, a melhor aproximação aqui já vão ser exercícios discursivos de reflexão e escrita sobre a história da arquitetura. Bom, essa foi a breve visão que eu gostava aqui de apresentar sobre a minha experiência e os meus interesses, sobretudo, em história da arquitetura e no ensino de história da arquitetura. Obrigado. Passava-te uma palavra ao professor Jorge Figueira, para comentar. Boa tarde a todos e a todas. Eu queria dizer que agradeço o convite e queria dizer que ouvi com muita atenção e com muito gosto e com muito prazer a apresentação do professor Jorge Palazzo, que é uma apresentação sintética, mas muito densa, com muitas formulações e com muitas hipóteses de trabalho, me parecem extremamente enriquecedoras para o debate do ensino da história da arquitetura e nesta declinação tão bonita como é a teoria da história da arquitetura. Eu sou professor de história, eu sou professor de teoria, e falar aqui de teorias de história da arquitetura é, de facto, interessante. Eu, talvez, o meu comentário faz-se já, talvez, mais por um questionamento, ou por um conjunto de dúvidas que levantaram a informação de Pedro, mais do que propriamente um comentário, sendo que na nossa tradição de ensino de história da arquitetura aqui em Portugal, nós temos, talvez, uma visão mais holística do problema da história e não tão decantado e tão analíticamente colocado como o Pedro fez, mas também por isso muito estimulando. Eu, é interessante, no fundo, a apresentação de Pedro, parto sempre deste pressuposto que há aqui uma dicotomia entre a história crítica e a história disciplinar, que, de facto, existe. Em qualquer dos casos, e eu falarei sempre de uma compra a partir da minha perspectiva, naturalmente, em qualquer dos casos, inclusive, em tendo em conta a tradição moderna, seja no plano da resistência à ditadura antes do 25 de Abril, seja depois no plano da reconstrução de um país democrático a seguir à Revolução, a história que é praticada, nomeadamente, na Escola Superior dos Atos do Porto e depois da Faculdade da Arquitetura do Porto, tem um enfoque disciplinar, claramente, mas nunca deixa de ter um enfoque crítico. Ou seja, de alguma forma, esta migração, esta transição, que Pedro, desta altura, também colocado como uma hipótese interessante, é, penso eu, que faz parte da natureza de um ensino da história da arquitetura, que é muito formatado na disciplina, no desenho, seguramente, nas imagens, mas tem uma componente imanentemente crítica, no sentido de que se vê a história da arquitetura como uma transformação do presente e como uma transformação crítica, por exemplo. Eu acho que, fazendo agora talvez um comentário um pouco mais genérico, acho que este dilema entre a história crítica e a história disciplinar é um dilema também que coloca a arquitetura em julgamento, não é? Ou seja, quem pratica ou quem defende ou quem vê o mundo através de uma história disciplinar abraça e entrega a arquitetura em todas as suas corrupções, digamos assim. Quem tem uma visão crítica ou a partir da história crítica há uma componente de denúncia e de distanciamento e de, a certa altura, de recrugnância pela própria arquitetura. O que também é uma forma de amar a arquitetura. E, evidentemente, nós, com o Tafuri, que tanto nos decidiu, mas que também tanto destruiu a arquitetura. Eu lembro-me sempre quando falava do Tafuri de um comentário de um crítico extraordinário que o Pedro conhece, o Inácio Sala Morales, que dizia exatamente isto. O problema do Tafuri é que ele não se sente, não tem desejo em relação à arquitetura, não percebe as imagens, não está interessado nas imagens. Enfim, estou para frasear, não estou a citar. Mas, a intervenção do Pedro tem tudo a ver com isto, não é? Quer dizer, de facto, até que ponto nós nos deixamos seduzir pelas imagens e vamos com elas ou, pelo contrário, estamos sempre num processo de desconstrução ou de denúncia ou de crítica das imagens. E daqui é difícil de sair, daqui é difícil de sair. e quase colocamos as questões em termos de perspectiva pessoal. Eu acho que, para o Tobago, a história da arquitetura no Porto, que é fundadora, também aqui na nossa escola, em Coimbra, a questão do design é muito importante. A história é tão contemporânea e tão vivida que se desenha continuamente, que se continua a desenhar a história. E, obviamente, que essa tradição é uma tradição, por um lado, hoje, um pouco crichetesca e um pouco aparentemente anacrónica. Mas nós também sabemos, ao mesmo tempo, que há alguns movimentos de regresso ao desenho e de regresso ao lápis e de regresso ao risco não digital, não chat de GPT. E, portanto, quer dizer, nunca se pode afirmar que o desenho está enterrado ou que o lápis está esquecido, porque nós vivemos, de facto, num momento onde há uma circularidade e pode acontecer, de facto, esse regresso de uma forma, de uma forma, digamos, instigante para a própria história da arquitetura. De resto, eu achei muito bonita esta hipótese que colocas da história crítica, no fundo, e favorar sempre por fragmentos e por transformações e por rupturas e, portanto, estar sempre num processo crítico, em qualquer dos casos. E a história disciplinar poder, a certa altura, ser horizontal, comprimir e dizer que é só uma cidade existente que nós podemos pensar porque é tudo existente, porque é tudo presente e, portanto, não vale a pena fragmentar-se porque isso é, de alguma forma, distorcer o nosso quotidiano. E, de forma, as duas vias são priméritos e as duas vias fazem sentido. Talvez, algumas questões que eu gostava de colocar, começando para a arquitetura histórica, eu não percebi exatamente a que modernismo a que tu te referias. Qual modernismo? Ou seja, o que nós sabemos do século XX é que, esgotadas as metanarrativas sobre a história da arquitetura moderna nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, quando, em 78, o Rambo Kolas escreve de Lear's New York e aquilo que era uma cidade abandonada e, digamos, estigmatizada pelo Corpus Yeh como uma cidade rara, um paradoxo patético, o Rambo Kolas diz que, afinal, a cultura da congestão, o dizia na altura, já o diz agora, que a cultura da congestão de Nova York é, afinal, o caminho assim. e, na verdade, em qualquer dos casos, toda a historiografia que é feita pela Beatriz Columina ou pelo Marco Wigley são desconstrções da grande máquina de mentir e de criabileza que é a arquitetura moderna. Portanto, eu não sei, exatamente, se estamos a falar sobre nesse plano. Sobre a arquitetura comparada, estamos a lembrar de Witkow, estamos a lembrar do Colin Rowe, estamos a lembrar dos matemáticos, a ideia de Elvila e a comparação formalista do Paladro com o Cornuzier, o Paladro e o Cornuzier são a mesma coisa, o que é uma tradição que depois nos leva à cidade, à College City, que depois nos leva ao pós-modernismo porque relativiza tudo e tudo é, praticamente, é a mesma coisa. Enfim, a arquitetura analítica é, provavelmente, um instrumento mais árduo, mais difícil ou talvez para os estudantes mais difícil de colocar. Em qualquer dos casos, gostava que pudesse voltar um pouquinho a falar sobre estas três pedagogias. Não persegui também, porque já foi na parte final, se na tua leitura, de facto, é uma leitura, começaste a dizer que é uma leitura ibérica, ibero-americana, pergunto-te se há algum problema, se há algum problema nisso, ou seja, se o facto de ser uma visão euro-centrista, ou euro-americana-centrista, deixando outras culturas de fora, se é um problema, e eu digo isto porque, para terminar esta primeira parte, eu resolvo esse problema de uma maneira muito pragmática, como os portugueses têm, o C-70, que é a minha história da atentura, uma história claramente euro-cientrista, euro-americana, e na teoria da atentura eu falo da Ásia, eu falo da América Latina, e falo, portanto, de criar um outro cenário para poder integrar outro tipo de geografias, outro tipo de preocupações. Isto é um expediente, não é propriamente uma teoria muito segura, mas gostava que falasses sobre isto. Para último, dizer, perguntar-te se consideras que a história crítica da arquitetura moderna do Kenneth Frampton, que é um livro que, no fundo, o popular é o racionalismo crítico, que é um tema que é muito caro à arquitetura portuguesa, que é um tema que inscreve o CISA no plano anglo-americano, se consideras que a história crítica da arquitetura moderna do Frampton está do lado da história crítica ou está do lado da história de Ciclo D'Arna? Bom, começando, essa contraposição de Tafuri com o Sola Morales realmente é uma... é bastante instigante porque realmente diz respeito à controvérsia sobre a eficácia do desenho enquanto instrumento político. O Sola Morales realmente vai estar desse lado da afirmação do desenho como, sim, algo que possa ter uma eficácia crítica, enquanto enquanto que o Tafuri, principalmente nos anos finais da sua carreira, estava cada vez mais se refugiando no planeamento do território como a última oportunidade de operacionalização da crítica. e emocionalmente eu gostaria de concordar com o Sola Morales. Racionalmente eu não tenho certeza se eu consigo. mas é uma mas é uma reflexão importante no sentido de mesmo que nós nos conformemos à restrição do Tafuri de que apenas enfim na verdade a crítica do planeamento é a única eficaz porque a escala de imposição seja da autoridade estatal seja da autoridade corporativa cada vez mais se exerce num território mais amplo né megaestruturas grandes operações urbanísticas e enfim é um problema essencialmente mais de escala do que de uma ideologia que favoreça o território no entanto me parece que que essa visão da crítica e a sua a sua circunscrição à modernidade é uma é por um lado também é um expediente pragmático na medida em que desde o digamos desde o século XII que nós começamos a ter cada vez mais textos que explicitam as ideologias e os mecanismos de relações socioeconômico-políticas que presidem na produção do inglês continuo e isso só vai se intensificando portanto não é uma questão de dizer sinceramente a qual modernismo não é mas deve dizer assim a partir do século XII e novamente eu vou ficar nesse pêndulo da China e da Europa porque é onde nós realmente temos uma tradução textual literária maior de discussão arquitetônica não que eu tenha acesso direto a biografia chinesa que o cliente infelizmente não tem essa capacidade mas pelo que pelo que filtra da biografia acho que pode ser percebido desde o século XII até a atualidade nós temos um crescente peso dos debates políticos ideológicos das formulações de ideais político-econômicos que naturalmente parecem favorecem uma abordagem crítica onde a arquitetura é vista como uma engrenagem nesses nesses processos sociais maiores sem excluir arqueologia da edificação da folgia urbana também com instrumentos de compreensão como inclusive o nosso colega Walter Rossa faz muito bem mas em contraste com com essa arquitetura pré-moderna antiga medieval e com vamos dizer um vernacular global onde a carência literária tende a nos levar muito mais para abordagens arqueológicas o desenho com instrumentos de interpretação como inclusive a história da arquitetura latino-americana como a Marina Vaz afirma tende a favorecer justamente por essa arquitetura latino-americana colonial principalmente ter uma maior fraqueza do lado documental e consequentemente esse é o documento dela que favorece portanto abordagens alternativas nesse sentido a a história crítica ela parece uma abordagem mais sólida na medida que ela tem esse amparo documental que faz parecer a arquitetura comparada realmente com algo mais agitário especialmente algo que pode mais facilmente ser distorcido para ideias que na verdade para ideias que são pouco críticas mas que são muito projetuais num certo nível de reflexão a aproximação entre o Deproduzir e o Paladio pode não querer dizer nada historicamente mas ela pode ser interessante no ponto de vista de inspiração para a criatividade não é? não me parece que a arquitetura analítica seja especialmente árdua eu acho que ela é a arquitetura analítica ainda é predominante por exemplo no ensino de tecnologia hoje em dia as unidades de sistemas de construção de componentes construtivos são pedagogias analíticas de certo modo vamos parte por parte por elemento processo por processo talvez seja uma abordagem para a qual ou a gente vai ter carências documentais em alguns momentos ou quando a documentação existe os historiadores preferem usá-la num olhar mais crítico do que analítico mas parece-me que ela ela está aí sempre sempre presente e para responder outra questão não eu não acho que a história crítica do Phantom seja efetivamente uma história muito crítica no sentido mais estrito que nós viemos usando essa terminologia até porque o regionalismo crítico é algo que ele pega carona que ele pega uma roléia em cima de uma ideia que vem da Leanne Leferle e que vai tentar formular de um modo lícito que talvez a história crítica do Phantom seja um desses exemplos das limitações intrínsecas ao formato do livro-texto das dificuldades do livro-texto se aproximar a um formato de discurso crítico continuando ao mesmo tempo a ser útil como repositório de cultura arquitetônica geral do livro-texto do livro-texto do livro-texto do livro-texto do livro-texto